Vígina Wolf estava certa. Uma livraria só de livros escritos por mulheres é aberta em São Paulo. Há filas na porta, todos os jornais noticiam. Nos comentários, homens questionam. Mas e os livros escritos por homens? Heloísa Buarque de Holanda lança uma nova antologia às 29 poetas, hoje como a dos anos 70, mas apenas com mulheres. No lançamento, Helo conta que recebeu a pergunta de um leitor. Mas por que só mulheres? Vígina Wolf estava certa. Mulheres que escrevem são como gatos sem rabo. Por isso é esquisito. Por isso incomoda. Vejam como ela chama atenção ali ganhando prêmio na estante da livraria, na estante da biblioteca, no livro furtivamente escondido, na bolsa, na mochila, debaixo do braço. Sorte é que a cada dia há mais de nós. Mais gatas escrevendo. Mais gatos sem rabo cruzando o gramado. Música 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 Música